Do barco em baixo, feito com hélice, mete lá a cabeça. Pega uma perda para o Deandre, não é? Não, mas vocês carregam no tranco, Leandre. Qual é a tua? A esquerda vai com o pau. É, mano, o gargão é capaz de subir, mano. Au! Au! Tu sai de cima de mim? Sai daqui, caralho! Sai de cima de mim, caralho! Eu estou parado, é o Russo. Ah, tá, vai para ir conduzir, vai, caralho. Estou a tentar, mas aí há alguém que está a dançar. Vai, Zé, continua. Ou queres que conduzirem? Estou a conduzir! Vai, a tua moto vai caindo. Ah, espero que siga isso. Oh, Stor, tu sabes que isto não é andar rápido, não conseguimos. Não conseguimos, não sei. Não sei, não estou falando. Estou a perguntar sobre o que foi. Tipo, até para travar, a demora é quase...